Oi, baixinho! Oi, baixinha! Brincar é uma das coisas mais gostosas que existe, não é não? E brincar com quem a gente gosta, então, é melhor ainda. Foi pensando nisso que a gente lançou o Xuxa Só Para Baixinhos 7, que reúne um montão de brincadeiras legais pra gente se divertir muito. Sem ajuda das mãos, hein? O Xuxa Só Para Baixinhos 7 é um kit super maneiro, que vem com CD mais o DVD. E te Xuxa Só Para Baixinhos 7 Brincadeiras. Para comprar, basta ligar 0 operadora 11 4003 1010 ou acesse soulivre.com. Você recebe em casa com conforto e segurança. No Xuxa Só Para Baixinhos 7 tem muita brincadeira, mas tem também outras coisas divertidas. Tem karaokê pra você cantar com a gente. O jogo das cores. Pega o bolinho, pintando o set. E tem também cenas com tudo o que acontece durante as gravações. E um montão de fotos inéditas. Tá tudo aqui, ó. Pra você se divertir pra valer. Quer brincar de quê? Então vai ser agora. Kit Xuxa Só Para Baixinhos 7 Brincadeiras. Não perca essa oportunidade. Ligue agora para 0 operadora 11 4003 1010 ou acesse soulivre.com. Ah, e você ainda pode completar a sua coleção. Aqui você tem o Xuxa Só Para Baixinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha só como a gente pode se divertir e brincar juntinhos. Então vem que tem brincadeira nova no pedaço. Xuxa Só Para Baixinhos 7. As melhores brincadeiras pra você.